Foi um pouco corrido, teve alguns imprevistos, mas dentro do esperado, graças a Deus, teve uma repercussão muito boa, como a gente está superando as nossas expectativas, está uma festa animada, então assim, durante o dia foi a maior correria, mas graças a Deus a gente conseguiu entregar uma festa bacana para a população. Sem contar que está tendo bastante participação da população. E isso, graças a Deus, teve essa correspondência, a gente já esperava por um público legal, e a movimentação também da economia da cidade, para o pessoal da feira, os feirantes em geral, os convidados também do nosso comércio, então está maravilhoso. Dando abertura aí no nosso arraial, nas nossas festividades, hoje aqui a gente trabalhando, uma equipe toda em conjunto, representando o nosso secretário, Matheus Felipe, que teve um problema de saúde, mas graças a Deus está sendo um sucesso, tudo decorado, tudo lindo, a população veio prestigiar também, está sendo lindo. Está tendo bastante participação da população. Isso, está tendo bastante participação aqui da nossa sociedade, o frio deu uma acalmadinha aí, então, com certeza vai ser um sucesso. Sem contar que é um meio de arrecadação também essa festa. Isso, é um dia importante para os feirantes, para as associações que vieram aqui contribuir, fazer as suas vendas e levar o seu dinheirinho para casa.